Atenção piratas do YouTube, que o nosso bando vai finalmente zarpar. Preparem suas espadas e vem com a gente nessa. Fala rapaziada, aqui é o Samu. Aqui é o Luiz. E a gente voltou, pelo amor de Deus, depois de tanto tempo. Voltamos, voltamos, amém. E hoje a gente vai gravar um vídeo aqui com o mod de One Piece, True Prime Piece. É isso mesmo, Samu? Isso. True Prime Piece. E como a série tá esse boom enorme, a série de One Piece, a gente resolveu vir jogar aqui um pouco. E também, por que não? Eu tive que se convidou hoje, gente. E hoje a gente também trouxe nossos Nakamas pra jogar. Fala rapaziada. Fala, Luiz aqui, Luiz aqui. Salve, salve, Giraldy. Hello, Daniel. Kione. Kione. Vamos lá rapaziada, o que a gente vai fazer aqui hoje? Nesse mod, quando a gente entra pela primeira vez, a gente não pode escolher a nossa raça. Você já começa com a raça pré-definida, ele não quer nem saber. Qual que é a tecla que a gente aperta pra ver? Eu sou o Skypean e eu nasço da família Roronoa. Mesazinha. Eu sou humano e eu sou da família Monk. Mas que é isso? Ok. O que é isso? Tem uma cobra. O que é aquilo ali? Uma vaca, cobra? É um rei dos mares. Será que nós pular? Qual a chance da gente ser assassinado por esse bicho aí? Eu sou amigo dos animais. Ó, tem uma casa ali atrás, eu não vou te ajudar não. Deixa ela aí, que depois eu vou aqui pegar uma carninha dela pra cozinhar. Então bora, bora. Bora assaltar essa casa aqui, que nós somos piratas. Eu que tinha piratas, já vamos invadir isso aqui e sublupiar tudo. Vou passar essa capona aqui, primeiro que apareça na minha frente. Cadê a porta? A porta tá aqui, rapaziada. Ó, tem um baú, tem um baú aqui. Precisa de uma chave de ferro pra abrir esse baúzinho. Tem ferro aí? Alguém tem ferro? Não. Eu achei um ferro, mas precisa de dois pra fazer a chave. Eu vou quebrar o baú e vou levar embora. Bora levar essa cama aqui, bora levar tudo. Bora levar até esse bicho aqui. Vamos levar tudo, pega tudo. Pega tudo, vambora. É pros vidros também pra todos os palatóis. Meu Deus. É fatalismo, é. Rapaziada, tá cheia de rapaziada da marinha ali. Vocês querem meter a peia nele, ver se nós ganhamos alguma coisa? Eu tenho espada, eu tenho espada. Ó, vou passar a faca nesse cara aqui, ó. Vocês pegam a arma dele. Toma. Meu Deus. Toma. Toma aí. Toma. Eita, toma. Passa, não passa com a minha arma. A gente me deu um soco na cabeça. Toma, ó, ó. Deu pôr um facão, um facão. Eita, quem que é o facão? Me dá, me dá, me dá. Tony já pegou o facão. Eu quero também, me dá um táxi. Eu peguei o meu. Eu não preciso mesmo, os melhores piratas usam um punho, não um nada. É o próximo arco. É uma construção de areia e leão, os meninos estão aqui na direção dela. É uma vila, vila, vila. Bora saquear, 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 bora. Ó, tem um grouping de marinheiro. Meu Deus, é infelizável. Meu Deus, eu vou morrer. Tem três caras aqui atrás de mim. Aqui, Luiz, olha no fundo o tamanho da... Gente, olha a base da marinha. Cadê, cadê, cadê? Cadê o tamanho? Ai, ai. Mas ela tem rato me batendo, socorro. Eu vou entrar dentro da casa dessa aqui, bora. Socorro, alguém me ajuda. Me ajuda, gel. Mata o rato, o rato. Meu Deus. Mata o rato. Mata o rato. Samuel. Oi. Você não acredita no que eu achei. O quê? Você achou? Uma fruta? Eu preciso sair daqui com bebida. Não me mata, por favor. Sai, pirata, aiada. Não, olha aqui. O que é isso, Giraldi? É uma fruta. Sério? Eu não posso morrer. Come a fruta, come a fruta. Mete a bala neles. Se você morrer, você perde a fruta. Come, come, come. Come a fruta, bora. Ele vai morrer, morrer. Não. Mano, quando anoitece, eu acho que nasce bastante pirata, velho. E bastante cara da marinha também. Mano, tem um boss aqui, tem um boss aqui, socorro. Mano, entra dentro das casinhas. Você tá, você tem arma, Luiz? Não tem nada, mano. Não tem nada. Ai, ai. Tô metendo bala na gente aqui. Mano, esse cara, esse cara, velho. Ele cercou a gente. Mano, eu vou fechar isso aqui, peraí. Olha o menino preso ali embaixo, viu? É o seguinte, rapaz. Olha aqui. Eu acho que a gente precisa de um plano. Eu preciso vazar aqui, vamos embora. Descensa, descensa. Não, mas o cara vai pegar nós. Eu acho que a salvação é a gente ir pra base da marinha. Eu também acho. Mas nós é pirata aqui, eles vão matar a nós, né? Eles não sabem que nós somos piratas aí. Será mesmo? Entrei na base da marinha. Mano, velho, usa o guepo. Aí, ó. Eu usei meu guepo. O que que é guepo, meu Deus? Aperta o K. O K. O que que isso faz? Eita, que isso? É super ruim. Vamos lá, tu vai pular. Vamos entrar lá pra dentro, João. Vamos entrar lá pra dentro. Corre, corre, corre. Eu tô aqui. Estamos safe. Cadê vocês? Tamo na base da marinha. Cadê vocês? Eu tenho a minha cama aqui e tô dormindo. Tô dormindo. Tô seio. Eu vou dormir, vou dormir, vou dormir, vou dormir. Tá todo mundo de caminho aí? Tô dormindo, tô dormindo. Achei a sandália. Deita logo nessa cama, João. Eu não tenho cama. Meu Deus, eu não tenho cama. Ah, não é possível, não. Deixa eu levantar aqui. Vamos explorar essa parada aqui. Vamos explorar nessa base aqui. Vai que a gente... Opa! Eu sou amigo, eu sou amigo. É amigo, é amigo. Aqui a gente foi explodido. Então mudamos o plano. Caralho. 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 Ah, o cara chegou aqui do nada, velho. Você passou a melola no geral. Esse mod não é brincadeira, não. Oi, João. E aí, meu chapa. Não. Tá difícil. Você vai, coloca aquele meme lá. O que é isso, velho? Eu acho que é daqui pra outro lugar, Joãozinho. Pois é, eu acho que ali não vai rolar. Vamos caçar outra missão. O Golem vai matar ele. Eu acho que o Golem vai matar ele. Vai matar o quê, rapaz? O Golem... Ele metralhou o outro Golem que tava aí. Ele matou. O Golem matou ele. Eu vou pegar as coisas que o Golem derrubou dele aqui. Mano, ele deve drogar uma coisa boa aqui. Ele drogou uma calça. Cadê você, Luiz? Tá todo mundo aqui. Eu tô aqui do lado do Giraldo, daqui onde? Oxi. Tem ninguém aqui, não. Você tá invisível. Comeu... Comeu a... Ah, conexão... Tempo esgotado, meu. O jogo caiu. Calma aí. Vou entrar de novo. Então tá. A gente vai se infiltrar na base da marinha e vai matar o Borga Mão de Machado. Bom plano. Bom plano. Bora, então. Vem, vem. Vamos subir aqui. Vem, vem, vem. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Rapaziada, foca no final do vídeo agora, que já tá acabando. A gente não vê nada, mas não tem problema. Abre aqui, ó. Tem um baúzinho aqui, Jair. Já vem na minha frente. Não tô vendo nada. Tem aqui de chave, abre aqui de chave. E agora, galera? O poder... 96, 96. 96. Abre pra nós. Uau, uau, uau. Olha o espreito. Mal, veio, velho. Boa, veio nada. Tem outra aqui, Geraldo. Aqui dentro, ó. Mano, tem uma casa muito... Mano, tem uma casa muito bonita aqui, velho. Que isso? Uma casa japonesa, ó. Ah, é o Arlong Park isso aí. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá. Bora, bora. Bora roubar tudo, roubar tudo. Vamos saquear. Saquear tudo, saquear tudo. Nem a pau, nem a pau. Olha aqui fora. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Luiz. Vem aqui, vem aqui, seu amor. Vem cá, vem cá. Aqui fora, aqui fora. Olha aqui fora, olha aqui fora. Vem cá, vem cá. Onde, 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 onde? Finalmente. Fui prevalecido. Pegou... Ah, tu pegou a pica-pica-nomi. Come, 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 come. Agora sou um homem de luz, finalmente. Vai lá, sola um tritão ali pra nós. Sola um tritão ali pra nós, hein, cara. Mata lá, mata lá, mata lá, mata lá, mata lá. Se ele morrer, ele perde, né? Vamos lá. Bora, 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 bora pra marinha. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá. Perfeito geral de minha opinião. Qual que é a direção? Missãozinha é matar o Borga, mão de machado. Cheguei. É aqui, galera. Bora, bora, bora. Sobe, sobe. Mano, se ele tiver hackear, eu vou tomar um tapa, ele vai perder minha foda. Eu vou ficar muito triste. Bora, Geraldo, vai na frente. Pode ir, vai. Cadê o Morgan? Cadê o Morgan? Tá ali, tá ali, ele tá ali. Deixa eu ver se eu sou loguia. Aí, aí, aí. Olha o pau quebrando. Vai, eita, brilha na baixa, vai. Eita, brilha na baixa. Bate, bate. É, correu. Solado. Soberania da luz. Eu achei muito fácil. Pô, rapazinha. Eu achei muito fácil. Deu bom, deu bom, deu bom. Ó o comendo lá dentro da casa. Olá, bicho. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui depois de ter acabado com a raça do Morgan. E no próximo vídeo a gente vai trazer... Não sei, mas se a gente quis... Do Zeca, mas... Buguei tudo. Tá, vamos lá de novo, então. Predicção de... Então, galera, foi isso aí. Esse é o final do vídeo. Depois de a gente ter acabado com a raça do Mão de Machado. E no próximo vídeo, talvez a gente construa o nosso próprio barco. E cada um aqui vai arrumar com o Manomi. E a gente vai atrás do Kuro e depois do... Do Arlong. É isso mesmo, galera? Do Arlong? Isso. Então, beleza. Só queria deixar uma tenda aqui no final. É que eu que sou meio boss. Eu dei umas espadadas. Você não solou, não, tá? Esse foi o meu trabalho. Eu fui. Eu tava filmando pra você. Bata aí. Não deu certo o dano, não. Essa é a tripulação pirata mais... Desordenada que eu já vi na minha vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri